É cada vez mais comum as pessoas usarem as redes sociais para manifestar suas opiniões sobre determinado assunto. O que poucos sabem é que um comentário ofensivo ou até mesmo apologia a um fato criminoso pode ser considerado crime com punição prevista no Código Penal. O artigo 287 do Código Penal aponta que fazer publicamente apologia de fato criminoso ou de autor de crime gera pena de detenção de 3 a 6 meses ou multa. No entanto, para a pessoa ser processada é preciso que alguém procure a polícia e formalize uma denúncia. Um exemplo bem claro é do caso acontecido recentemente em São Luís, onde o policial militar assassinou a sua companheira Bruna Alícia e seu suposto amante José William. Nas redes sociais, vários comentários que colocam a culpa em Bruna receberam repúdio. O internauta chegou a dizer, ela procurou o caminho dela. Para esse advogado, a ação não gera punição de imediato, mas a pessoa pode responder a um processo ou até mesmo ser presa. A apologia ao crime é após o crime, após o crime ter acontecido e as pessoas se manifestaram no sentido de que? De elogiar o autor do crime ou elogiar o crime em si. Isso é apologia ao crime, que está passível de conduta de 3 a 6 meses de detenção de acordo com o Código Penal. O advogado alerta ainda que outros crimes cometidos na internet já estão previstos em nossa legislação. É um crime contra a paz pública de natureza incondicionada, necessitando somente o conhecimento da autoridade policial para a veriguação. Só que nesse caso não é instaurado inquérito policial, e sim em termos circunstanciais de ocorrência por conta do crime, que é um crime de menor potencial ofensivo, que é regido pelo Juizado Especial Criminal. Quem se sentir ofendido contra a sua honra ou até mesmo sofrer injúria, pode sim procurar as autoridades e formular uma queixa-crime. Nesse caso, por ser um crime de natureza particular, ele tem que procurar a delegacia ou o Ministério Público para a formalização do crime, e a partir daí a autoridade policial conduz. Obrigado.